Aqui nesse muro tem um bloco que vale 250 reais e tudo isso por conta dessa estrutura que tem nele. E eu vou te mostrar o porquê isso acontece. Pô, tô aqui no meu meliponário com as minhas colônias de abelhas nativas e aqui eu tenho uma colônia da mesma espécie que tava lá no muro. A abelha já tá aí. E olha só que impressionante o interior dessa colônia. Olha a quantidade de potes de mel que ela tá acumulando. Um dos meis mais medicinais do Brasil comprovados pela ciência e que tem um valor de comercialização agregado muito alto, podendo chegar a 600, 700 reais o litro. Além, é claro, da raridade de produção. Tudo isso confere a essa colônia aqui um potencial de comercialização de mel e é claro, um valor agregado muito alto. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer. Mas a gente não pode sair tirando as colônias de jatai dos muros. Isso é crime ambiental. Você consegue sua própria colônia de jatai de forma gratuita instalando as iscas pet pra captura. E lá no nosso perfil do Insta eu ensino como você preparar essa isca de forma gratuita e como instalar pra ter suas próprias colônias de abelhas sem ferrão, sem ter que cometer crime e ter todos os benefícios que elas podem trazer pra gente.